Estou perguntando como é que você conheceu o Mário Covas. Bom, eu conheci o Mário Covas através do Fernando Henrique Cardoso, obviamente mais de perto. Eu passei a trabalhar com o Fernando Henrique quando fundou o partido, em 1988. Eu vim chefiar o escritório do Fernando Henrique em São Paulo. E a partir daí eles tinham uma relação muito próxima, ambos eram senadores, e eu então passei a ter uma convivência maior. Eu já o conhecia antes, no começo do governo Montoro, ele foi prefeito da capital, mas verdadeiramente depois que fundou o partido, porque volta e meia eu tinha que agendar encontros entre os senadores e me encontrava com ele, era muito interessante. E nesses encontros entre os senadores, você participava? Não, eu participava recebendo, eu nunca participei da conversa deles, não. Eles mantinham um nível de entendimento muito interessante, porque todo mundo achava que eles brigavam. E eles, politicamente, tinham lá as suas divergências, né? No modo de fazer política, no estilo, talvez, mas eles sempre afinavam os ponteiros juntos. Eu fui testemunha de muitos momentos, logo que fundou o partido, e depois, nas campanhas a presidente, ou depois que o Fernando Henrique assumiu o ministério, quando o Itamar Franco já era presidente, e volta e meia o Mário Covas e o Fernando Henrique, enfim, se acertavam. Depois faziam aquilo que é próprio do jogo da política. Mas eu testemunhei essa boa convivência entre os dois. Lembram uma situação dessas? Você testemunhou? Por exemplo, quando foi o momento mais crítico, quando o Collor se elege presidente da República, e o Fernando Henrique foi muito seduzido, que foi pelo Collor para ir ao governo, e talvez o PSDB participar do governo, o Covas era contra, e o Fernando Henrique também era contra. Mas o Fernando Henrique, sempre mais maneiro, como era o jeito dele, dava a impressão que o PSDB poderia ir ao governo. E o Covas dizia que jamais, etc. Mas eu os vi conversando sobre isso, por exemplo, ambos tinham, no fundo, o mesmo pensamento. Mas exerciam a política de forma diferente. E o Fernando Henrique achava isso interessante. Quer dizer, o Mário Covas tinha um punch, inclusive verbalmente, ele era mais como um espanhol, ele fazia um tipo de política, às vezes, que era interessante. O Fernando Henrique maneirava a coisa, mas no fundo, era um jogo combinado entre os dois. Bom, então, essa proximidade começou na época, então, que você veio a chifreira, a escritora Fernando Henrique, os dois eram senadores. E quando você começou a ter um contato mais, além desse daí, mais próximo mesmo com o Mário Covas? Bom, quando ele me convidou para que eu fosse o secretário da agricultura dele. Como é que foi feito esse convite? Eu tinha saído de Brasília, após presidir o Inca, e aqui em São Paulo, o Antônio Cabreira era o secretário da agricultura, tinha deixado o governo, por conta de uma confusão que tinha havido com relação à participação do PFL no governo, por conta do apoio do Maluf, etc. Eu sei que os que eram do PFL deixaram o governo do Covas. O Cabreira deixou a pasta da Secretaria da Agricultura por conta dessa questão política. E o Mário Covas, então, me convidou para ser o secretário da agricultura dele. E eu me lembro muito desse episódio que foi muito marcante para mim. Eu estava viajando na estrada, eu ajudava a deputada Célia Leão, que era candidata a prefeito em Campinas, e o Renato Amari, que hoje é deputado federal, candidata a prefeito em Sorocaba. E eu sempre gostei de trabalhar em campanha política. E o Covas me ligou, onde é que você está? Eu falei, estou aqui em Campinas. Dá para você vir para São Paulo agora? Não, agora não dá. Mas quando você pode? Amanhã cedo eu posso. E ele me convidou. Não me deu muita chance, né? Aquele jeito dele. Aí eu disse a ele, ele falou, colocou algumas questões, e me disse, olha, isso vai demorar ainda uns 4 ou 5 dias, não conte para ninguém. Eu disse a ele, mas o governador, eu vou ter que contar para uma pessoa. Ele falou, quem é? Eu falei, o Fernando Henrique. Eu preciso falar com ele. Ele falou assim, não precisa falar nada que eu já falei. E eu falei com o Fernando Henrique, depois ele tinha ligado mesmo, o Sérgio Mota, etc. Então, a partir daí, obviamente, eu como secretário dele, tive muito relacionamento. e, obviamente, não era como aqueles que privavam da intimidade de ele. Eu não tinha essa intimidade, nunca tive. Mas eu tive uma boa relação de trabalho, uma boa relação política com ele. A sua indicação foi por causa da sua ligação com o Fernando Henrique? Meu, o professor Angarita, que era chefe da Casa Civil, tinha uma relação muito boa comigo, porque o meu doutorado foi na Fundação Getúlio Vargas. O professor Angarita foi meu professor na Getúlio Vargas. Eu sou tido, era tido, sou tido com a turma da Fundação. Então, estava lá o Dalmo Nogueira, o Angarita, o Nacano, que era secretário da Fazenda, todos da FGV. Então, o Angarita deve ter assoprado alguma coisa para o Cobras. Mas o Cobras me conhecia, eu sempre gostei de escrever, e ele conhecia um pouco das minhas ideias. Por outro lado, sem dúvida nenhuma, ele fez um gesto político com o Fernando Henrique também. Eu tenho certeza disso. Nunca me disse, não. Mas deve ter sido. E foi uma surpresa esse convite para você para a secretaria? Olha, em certo sentido foi, porque eu já estava me preparando para retomar a minha carreira universitária, e depois de fazer as campanhas políticas a qual eu estava envolvido, foi uma surpresa, mas me tornou muito grato. Eu fiz um bom trabalho, eu consegui ajudar o governo, o Cobras dizia que eu era o único secretário que não levava problema para ele. Então, foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo, foi algo que com naturalidade eu exerci o cargo de secretário. Pela minha formação, como engenheiro agrônomo, como mestre, doutor em economia, etc. Quais que eram as prioridades da Secretaria da Agricultura nessa gestão do Mário Covas? Bom, o Mário Covas, quando me convidou, ele me disse, olha, eu não sei aqui o que faço com duas coisas, o que que é? Primeiro, a CEA GESP, a CEA GESP dá um prejuízo e eu não sei o que fazer com ela. E segundo, a CAIC, que era uma companhia do Estado, hoje é chamada CODASP, ele diz, nós já tentamos privatizar, a Assembleia Legislativa foi contra. Eu quero que você me resolva essas duas questões, a CEA GESP, que dá prejuízo, da CAIC, que eu queria privatizar, mas não tive autorização, eu não sei o que fazer com a CAIC. E eu pedi dez dias para ele e levei soluções para os dois casos. No caso da CEA GESP, eu falei, olha, eu acabo com prejuízo, mas eu preciso demitir muita gente, que é a cabine de emprego que não trabalha. E ele diz, pode demitir, mas eu falei, mas duas coisas, eu preciso de dinheiro para fazer as demissões e eu preciso que o senhor chame aqui o chefe da Casa Civil seu, porque vai dar reclamação de político. E ele fez isso. Ligou para o NACAM, o secretário da Fazenda, falou, olha, o Chico precisa aqui de uns dinheiro aqui para, uns milhões aqui para resolver o negócio da CEA GESP. E no caso da área política, ele orientou, falou, olha, contorna. E no caso da CAIC, a CAIC acabou mudando de nome para a CODASP e nós começamos naquela época ou talvez o maior programa já feito no interior do estado de São Paulo, que é o programa chamado Melhor Caminho, que é um programa de melhoria de estradas rurais, de combate à erosão nas estradas rurais, de conservação do solo, executado pelo governo, junto com as prefeituras. E o lançamento desse programa foi feito pelo Marcovas no interior do estado. E hoje é um... Hoje onde você anda no estado de São Paulo é reconhecido. O Serra, o governador hoje, gosta muito do programa que foi lançado naquela época. E o diferencial desse programa era a parceria do governo do estado com a prefeitura? Com as prefeituras? Não, não era propriamente uma parceria. Tinha também, mas a execução do serviço era feita pela CODASP, então CAIC. Mas a prefeitura precisava ajudar porque precisava conversar com os agricultores, porque as estradas tinham barrancos muito elevados, nós precisávamos entrar com os tratores, derrubar aqueles barrancos, tirar cerca de agricultores e o agricultor ficava com medo daquilo. Então havia um trabalho de articulação feito pela prefeitura, mas o recurso era do governo e a execução também era do governo. Em relação à reforma agrária que foi feita no governo COVAS, qual foi a atuação da Secretaria da Agricultura? A Secretaria da Agricultura nesta época já participava pouco do problema agrário que já era conduzido pelo ITESP, pelo Instituto de Terras do Estado, que já pertencia à Secretaria da Justiça. Então, basicamente, eu não tive envolvimento na questão agrária no Estado de São Paulo. E fora esses dois problemas que você já citou, como é que era a sua rotina, os seus problemas do dia a dia e os despachos com o governador? Eu despachava pouco com o COVAS. Isto era um problema e, ao mesmo tempo, uma grande vantagem. Porque ele tinha outras preocupações maiores do que aquelas com as quais eu cuidava. e, às vezes, eu sentia a vontade de conversar com ele. Era difícil, porque ele cuidava de equações maiores, fazendo o saneamento das contas do Estado, etc. Por outro lado, era uma vantagem, porque, às vezes, ele ligava para mim e dizia, o que você quer? Dizia, ah, eu queria despachar assim, assado, assado. Ele falou assim, pode fazer aí que eu te apoio. Então, ele tinha uma total confiança em mim. E o professor Angarita, que era um fiel escudeiro dele, um confidente dele, me orientava, às vezes, mas dizia, olha, você pode fazer que as coisas estão indo bem. Então, a gente preservava uma relação muito interessante, porque nós conversávamos pouco, o Covas me tratava como se eu fosse o filho dele, obviamente, até a própria diferença de idade, mas ele tinha uma relação muito carinhosa comigo, embora distante. Mas ele dizia, pode fazer, você não me deu nenhum problema. Então, eu ganhava uma autonomia, eu me sentia fortalecido e fazia as coisas. Eu fiz uma reforma na Secretaria da Agricultura, que foi uma grande reforma, extinguindo as divisões regionais agrícolas, etc. E o Covas, ele foi, do começo ao fim, me apoiou, nunca teve nenhuma dúvida daquilo que eu fazia, do ponto de vista da reforma. Naquela época, quem fez foi a Rose Neubauer, na educação, e eu, na agricultura. que é difícil enfrentar essas equações de fazer reforma. Reforma administrativa é uma coisa que todo mundo concorda desde que não reforme ele. E nós fizemos. Então, os programas que eu desenvolvi na agricultura, na época do governo no Covas, sempre tiveram apoio dele. Fala um pouquinho mais sobre essa reforma administrativa. A Secretaria de Agricultura tinha uma estrutura muito hierarquizada das casas de agricultura, que se subordinavam a 72 delegacias agrícolas, que, por sua vez, se organizavam em 10 divisões regionais agrícolas, todas dependentes da coronadoria da Cátia em Campinas. Então, você tinha uma linha muito antiga, coisa de 30, 40 anos, construída. E nós reformulamos isso e criamos 40 estruturas regionais da Secretaria de Agricultura no Estado de São Paulo, com uma hierarquia metade dessa. Acabamos com as divisões. Então, passamos a fazer uma linha direta de Campinas com as regionais agrícolas. E em cada regional agrícola, nós criamos um conselho da agricultura formado não por funcionários públicos, mas por produtores rurais, sindicatos, cooperativas, etc. Foi uma oxigenada na estrutura administrativa da Secretaria. O meu doutorado é em administração na Jantúlio Vargas. Então, eu sempre gostei de trabalhar essas questões de administração, propriamente dita, de hierarquia, de eficácia. E foi muito interessante. E quais as dificuldades que vocês tiveram para implantar essa reforma? Você falou que sempre teve o apoio do governador. Em que sentido? Quais foram essas dificuldades? A dificuldade sempre é política, porque você vai extinguir um órgão numa cidade e o deputado ou o prefeito acha que é um desprestígio para a cidade dele. Então, a gente precisa fazer com muito cuidado para não desagradar a tanto. Sempre desagrada aqui e ali. E nesses momentos é que o governador Covas nunca titubeou. Ele dizia para mim, faça com jeito, mas faça. a montagem da nova estrutura das 40 regionais que vive até hoje foi feita com muito calma. Eu também, na época, era um aprendiz de política. Depois que eu saí da secretaria para ser candidato a deputado, aí que eu me elegi deputado federal e, vamos dizer assim, aprendi a fazer política. Eu era um aprendiz de política com o Mário Covas. Você ficou até quando lá na secretaria? Eu fiquei dois anos praticamente até me licenciar, me desincompatibilizar para ser candidato a deputado federal em 92. Quando, perdão, em 96, quando o Fernando Henrique foi para a reeleição, porque no primeiro mandato de Fernando Henrique eu estava ao lado dele. e depois, em 96, eu me elegi de deputado federal. Você falou que na época foi um aprendiz de política com o Mário Covas. O que deu para aprender como político junto com o Mário Covas? Eu, na verdade, para ser justo com a história, eu fui aprendiz de política do Franco Montoro, antes do Mário Covas, porque eu comecei a trabalhar no governo na época, ajudando a formar o Concema, que era o Conselho Estadual do Meio Ambiente, com o Franco Montoro, no início da rede de democratização do país. depois, meu grande professor foi o Fernando Henrique, com quem eu compartilhei muitos anos, com muita proximidade. Mas o Mário Covas, eu também digo que sou um aprendiz dele, porque ele tinha um timing diferente. O Mário Covas era de falar pouco, às vezes parecia meio grosso, mas ele tinha uma percepção do momento político muito interessante. E eu aprendia com ele as reações dele, ou, enfim, eu pedia lá meus conselhos para ele. Me lembro quando fui decidir se seria ou não candidato a deputado federal, havia um grupo que discutia que a agricultura de São Paulo não era bem representada no Congresso, que deveríamos ter um candidato a deputado federal. Eram uma meia dúzia de pessoas. Eu, francamente falando, achava que o Roberto Rodrigues, que depois veio a ser ministro, já tinha sido secretário, deveria ser candidato. Mas acabou sendo eu sendo o candidato. Mas eu tinha muita dúvida, eu nunca tinha disputado uma eleição que não fosse de centro acadêmico, de associação de docentes da Unesp. E fui perguntar para o Mário Covas, olha, governador, eu estou aqui meio em dúvida, não sei se eu sou candidato ou não. Ele falou, um homem público para sentir como é que funciona a democracia, deve ser candidato. E, portanto, eu acho que você tem que ter coragem de ser candidato. Aí eu me encorajei e venci as eleições. Então, ele me estimulou como alguém que tem experiência pública, eu, minha origem toda da universidade, ele falou, é um aprendizado único. Disputar o voto popular é um aprendizado. E, realmente, olha só para quem é candidato pelo voto popular que sabe como é difícil a comunicação sua com o eleitor. e o Mário Covas tinha isso de forma admirável. Ele tinha esse contato, tinha uma população, chegava perto dele e parece que ficava pegando nele. Tinha uma áurea, uma identidade com o povo que a gente, aos poucos, aprende a ter. Eu não sei se é uma questão de aprendizado ou de dom, mas o Mário Covas tinha isso, muito mais do que qualquer político que eu conhecia. Vocês participaram, certamente, de eventos juntos? Sim, muitos. E isso, você percebia nesses eventos? A população procurava ele? Ele gostava? É, ele adorava. Ele ficava parado, ele gostava de fazer esse tipo de coisa, esse contato direto, a origem dele, em Santos eu conheço pouco, mas de ler, de relatos de amigos, então, realmente, ele tinha um... Era admirável a paciência que ele tinha de ficar lá, de ficar dando autógrafo ou afagando pessoas, um carinho especial dele, fama de pequeno, espanhol, mas muito carinhoso nesse trato com a população, um dom que ele tinha. E durante esse período em que você era deputado federal, como é que era esse relacionamento da bancada de São Paulo com o governador? Vocês tinham... Francamente falando, nossa relação era pequena, eu diria, menor até do que eu pensava que fosse. E essa é uma característica do nosso país, os deputados federais de outros estados, eles têm uma participação, eles têm uma participação política muito maior, porque os outros estados dependem muito do governo federal. Como São Paulo é um estado muito forte, muito independente, inclusive na questão de recursos, no fundo, no fundo, a bancada de deputado federal obviamente cumpre o seu papel, mas não tem essa presença muito grande junto ao seu governo local. Tirando as relações individuais de um de outro, ministro, então, quando íamos discutir as bancadas, as emendas de bancada, outros estados se mobilizavam fortemente. São Paulo fazia isso também, mas era uma relação diferente. Em certo sentido, o deputado federal, eu senti muito isso, você acaba se elegendo, vai para Brasília, como a sua presença aqui é requerida, é menor, você acaba sendo acusado pelo seu eleitor de ter ficado distante. É um dilema, você vai trabalhar, porque a nossa contribuição lá é no Congresso Nacional, para defender obviamente os interesses do Estado de São Paulo, mas ajudar a elaboração de boas leis, etc. E esse papel do político não é muito reconhecido, o político brasileiro tem que ser aquele que cuida da base, que faz, etc. Isso o deputado estadual de São Paulo faz muito bem. Então, os deputados federais ficam um pouco exprimidos, distantes das suas bases e ao mesmo tempo lá em Brasília. Eu me dediquei muito na comissão de agricultura, na elaboração de projetos de lei, na área que eu entendo de agricultura, de meio ambiente, de desenvolvimento, mas isso é um jogo importante lá. No fundo, você volta aqui e ninguém te reconhece por isso. Quer saber, a verba que você arrumou para o município tal. É um pouco frustrante. Bom, voltando só um pouquinho, que avaliação que você faz dessa sua passagem como secretário da agricultura aqui em São Paulo. Nossa, eu tenho uma imensa recordação da época que fui secretário. Primeiro, por ter participado junto com o Covas, do governo dele, foi muito gratificante. Eu tinha trabalhado com o Fernando Henrique, porque nunca perdi o contato, mas eu aprendi muita coisa, eu amadureci muito, eu sempre fui mais intelectual, mais acadêmico pela minha carreira na universidade, mas executar coisas, participar de governo, foi uma experiência muito rica para quem tinha a minha formação. E isso me ajudou na carreira que eu fiz depois, como deputado federal, por duas vezes. Então, foi um aprendizado magnífico. Primeiro, vivenciar com o Mário Covas aquele aperto todo do Estado, que eu conhecia de Brasília, pelo que o Fernando Henrique, o presidente, então, dizia que tinha que ser feito e pelo plano real que se implementava no país. Eu participei da equipe, não a equipe de conteúdo do plano real, mas eu era o chefe de gabinete do Fernando Henrique aqui em São Paulo quando ele, no Ministério da Fazenda, elaborou o plano real. Então, eu fiquei durante oito, dez meses de um ano acompanhando muito de perto isso tudo. E aí, vi o Mário Covas governando em São Paulo fazendo o ajuste fiscal que era necessário ser feito. No começo do governo, eu lá em Brasília, depois eu vim participar do ajuste fiscal e era duro, tem que cortar, corta mais. E os secretários reclamavam na reunião do secretariado. Poxa, governador, não dá mais. Às vezes ele ficava bravo. Você acha que não dá mais? Pode ir para casa. Tem que dar. Então, foi um processo muito, muito interessante de ajuste fiscal das contas públicas em São Paulo. O Covas, ele não cedeu um milímetro nisso. O Cheaquinacano, que era secretário da Fazenda, teve um papel fundamental. E para nós foi uma escola de política. O Covas dizia muito, o dinheiro é do contribuinte. Ele usava muito essa palavra. A questão do contribuinte, nós temos que ter respeito ao contribuinte, que é quem paga imposto. Pois é, quando vocês assumiram, o Estado estava quebrado. como é que foi na sua pasta esses cortes que o governador pedia, cortes de despesas? Era tudo difícil na área de funcionalismo público, mas os grandes cortes mesmo eram nos contratos, os contratos de prestação de serviços, especialmente, que tinha gordura, gordura, gordura para todo lado. Então, os cortes eram de 10, 20, 30, 50%. E o professor Angarita que junto com o Dalmo Nogueira que ajudavam a administrar essa questão e o Covas ser muito flexível. E tudo foi... Porque antes tinha as gorduras do período inflacionário, mas é que a economia estabilizada, o plano real já estava vigindo. E foi muito interessante, foi muito... Foi vivenciado em um período com o Covas no governo aqui, o Fernando Henrique em Brasília, de consertar a economia de um país. Eu tenho o privilégio de dizer que eu participei desse momento com esses dois grandes homens, um presidente da República e depois o outro governador. Agora, algumas críticas de que o Fernando Henrique não colaborou com o governo de São Paulo, com o governo de Mário Covas? Eu não sei por que pode ter essa crítica, eu nunca vi nem o Covas falar disso. Não sei o que poderia ter feito a mais do que fez. Houve alguma... Qual o legado que você vê de Mário Covas? O grande legado de Mário Covas? Alguém que ensinou para uma geração de políticos como se faz política com responsabilidade fiscal e com ética, porque o espanhol não arredava até um milímetro das questões éticas. Ele foi um... Isso é uma coisa própria do PSDB, o Montoro tinha um homem de uma índole ética muito grande, o Fernando Henrique, obviamente, mas o Covas é quem mais exprimia isto, o valor da ética na política e ele se apegava a muitas dessas questões. Então, eu acho que ele deixou um legado muito importante para uma geração toda de políticos. Na época da doença, você estava em Brasília? Não, na época da doença eu estava em Brasília como deputado e acompanhei o que pude, porque aí em muitos eventos eu ainda participei vendo doente, se recuperando, enfim, aquelas idas e vindas, mas depois na parte final da doença dele, os amigos mais próximos, a família, que o protegeram tanto, mas foi muito doloroso, mas acabou fazendo que o Mário Covas realmente até no falecimento e a doença dele e o falecimento mostrasse uma enorme dignidade, então foi notável. algum caso, algum episódio que vocês viveram que ela tenha perguntado? Quando ele me convidou para ser secretário da agricultura, eu disse a ele, bom, tem mais uma coisa aqui que é uma identidade entre nós, eu falei, eu sou santista, ele falou assim, pensei que você fosse do interior, eu falei, não, de futebol, eu torço para o Santos, ele deu risada, eu falei, então tá bom, somos santistas. Ele gostava muito de futebol, eu sempre gostei. Só isso. Tá bom, obrigada. Obrigado. Tchau.